A paz do Senhor, meus queridos amados. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o crente mascarado. Crente mascarado. Nós vamos na parábola do filho pródigo. Eu vou ler aqui para vocês que está em Lucas 15, 11 e 32. Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apasentar porcos. Porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, se disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me, ei, irei ter com meu pai e pedir-lhe, ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com os teus como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e enchendo-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matalho, comamos e regozigemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozigiar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando, um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este, Chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, Mataste-lhe o bezerro cevado, Replicou-lhe o pai, Filho, tu sempre estás comigo, E tudo que é teu, é meu, é teu. Era justo, porém, regozijar-mo-nos, Alegrar-mo-nos, Porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se-lhe perdido, Tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus por isso, amados. Eu quero ressaltar aqui, Para você, Que está usando máscara dentro da igreja, O versículo 25, Nós vimos, claro, aí, A inveja do irmão, A inveja do irmão, A inveja do irmão. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, E quando voltava ao próximo março de casa, Ouvia a música e as danças, E chegando um dos servos, Perguntou-lhe o que era aquilo. E respondeu-lhe, Chegou teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, Porque o recebeu seu insalvo. Mas ele se indignou, E não queria entrar. Por quê? Eu te pergunto, Você, Que está dentro da igreja, Com inveja, Do teu irmão, Tira essa máscara, Tira essa máscara, Meu irmão, Para de mentira dentro da igreja, Para de ficar acusando teu irmão, Com raivinha, Porque ele tem algum bem, Porque ele pulou de obreiro para diácono, Porque ele chegou na liderança do louvor, Porque ele subiu no emprego, Porque ele ganhou uma bênção, Ele comprou um carro novo, Para de sentir essa inveja, Tira essa máscara, Por que que você está com raiva do pastor? Porque ele falou uma coisa que não te agradou? É? Enquanto na vida, Enquanto as coisas você vai ouvir na vida que não vai te agradar, Aí por isso você vai matar alguém, Você vai metralhar alguém, Você vai falar mal de alguém, Você vai ficar contra alguém, Você vai falar mal do pastor, Você vai falar mal do irmão, Você vai fofocar, Você vai ficar de birrinha, Não vou mais na igreja, Vou mudar de igreja, Hã? O que que você vai fazer da vida? Tira essa máscara, Tira essa máscara, O amor do Senhor, Deve prevalecer no seu coração, Eu termino em Romanos, Capítulo 12, versículo 10, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Preferindo-vos em honra uns aos outros, Amai-vos cordialmente, Isso é que deve prevalecer, O amor em nossos corações, Não a discórdia, Não a mentira, Não a inveja, Não as dissimulações, As dissensões, As discordâncias, Demasiadas, Você pode até discordar de mim, Mas vamos conversar, Vamos dialogar, Vamos entrar num consenso, Né? E o outro versículo aqui, Romanos 12, 15, Alegrai-vos com quem? Com os que se alegram, E chorai com os que choram, Por que que aquele irmão, Não foi abraçar o irmão como o pai foi? O garoto estava perdido, Se lançou no mundo lá, Lá, né? Voltou para casa, Voltou para a igreja, Quando o seu irmão volta para a igreja, É para ser abraçado, Né? É para ser abraçado, Né? Então vamos, Trabalhar esse amor, Dentro do nosso coração, Tem muita gente precisando, Vamos nos abraçar, Nos amar, Né? Com o amor fraternal, Com o amor de Cristo, Né? E que assim seja, Que o amor do Senhor, Possa vigorar em vossos corações, Possa crescer em vossos corações, Possa estar tão grande, Que as brasas vivas, Vão amontoar na sua cabeça, Um beijo no seu coração, E que Deus te abençoe.